Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Road Trago aí notícias dos novos eventos Foi confirmada a data do Ark Tempered Zora Magdaros Que a galera ainda não sabia quando é que ia acontecer Trago também ainda detalhes da armadura gama do Zora Magdaros E também da armadura de camadas que a gente vai poder pegar nesse evento, beleza pessoal? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like que fortalece demais aqui no YouTube Sem mais delongas, vamos aí pras informações Bom galera, a Capcom confirmou a data do Ark Tempered Zora Magdaros Que vai estar chegando no próximo dia 18 de outubro de 2018 Tem sido aí o prazo padrão dos Ark Tempered, né? Normalmente a Capcom tem dado duas semanas para que a galera consiga derrotar o monstro Pegar todas as partes de armadura, pegar também a armadura de camada Que normalmente vem junto do monstro Arque Aguerrido, beleza? Então dia 18 de outubro está chegando o próximo evento Vocês já podem começar a se preparar aí O mistério continua sendo como é que vai ser essa batalha, né? Se vai ser aquele modo padrão dos Ora Magdaros Só que um pouco mais apelão Visto que a batalha era meio que você ficar andando no corpo dos Ora Magdaros Depois você espantava ali um nerd gigante E tinha aquela parte final que era um pouco cansativa Pelo menos pra mim e alguns outros jogadores que eu converso Também relatam que achava a última parte um pouco cansativa Que você tem que ficar colocando ali, né? As bolas no canhão Pega ali também aquelas atiradeiras E fica ali até você derrubar o Ora Magdaros, né? Fica ainda essa dúvida de como vai ser essa batalha Se a Capcom vai modificar isso Será que eles vão colocar um Elder Dragon em cima dele, né? Você tinha que espantar o nerd gigante E será que agora você vai ter que espantar um nerd gigante aguerrido Ou coisa do tipo, um pouco mais complicado O que será que vai dificultar nesse Arquitempera de Ora Magdaros Isso ainda continua um mistério, né? Alguém tem um palpite? Se tiver, deixa aí nos comentários Mas o que a gente sabe é que essa missão Vai necessitar que você tenha um ranking de caçador 50, né? Pra você conseguir fazer E a premiação é a armadura gama Que tá bem interessante A gente vai detalhá-la por completo E uma armadura de camada Que antes era exclusiva pra galera que comprou o jogo na pré-venda Agora você vai ter a oportunidade de ganhar também Essa armadura de camada que é chamada Origin Ela é bem bacana É aquelas armaduras que boa parte dos personagens NPCs usam ali no meio do vilarejo e tal, né? A armadura é mais padrão E eu acho ela bem legal Eu acho bacana E é a oportunidade de todos os jogadores agora Terem essa armadura de camada É sempre uma adição legal Pra você não ficar com aquelas armaduras Sobrepostas de vários moços diferentes, né? Fica aí essa dica Então deixa aí na tela pra vocês verem E agora vamos entrar mais nos detalhes Da armadura gama de Zora Magdarus Que é bem interessante Eu achei que o design dela também ficou bem bonito Vamos lá então Basicamente o capacete da armadura gama Ele vai ter um engaste level 2 Vai ter duas skills, né? Proteção contra vento no nível 2 E olho crítico nível 2 O peitoral que me parece uma parte muito interessante Vai ter aí três engastes nível 1 E resistência a tremor level 2 Eu acho que vai ser a parte da armadura ali Pra você colocar O dano de status O reforço de vida Coisas do tipo A braçadeira vai ter um engaste nível 3 Um engaste nível 1 E dois níveis de tampões, né? Uma opção boa aí Pra quem usa build de tampões De repente pode estar fazendo uma variação E agora vai ter uma braçadeira com essa opção A cintura dela vai ter um engaste nível 3 Um engaste nível 2 Bombardeio nível 2 E olho crítico nível 1 E as pernas vai ter um engaste nível 3 E um engaste nível 2 Ataque de explosão level 2 Olho crítico level 1 Lembrando que essa armadura ainda vai dar skill Status críticos Desde que você use três partes dessa armadura, né? Podendo ganhar aí bônus, né? Pra paralisia, envenenamento, sono e explosões Quem fizer alguma build focada em dano de status É uma boa Eu acho que vai ser a principal utilização da armadura gama do Zora Magdaros Atualizar as builds de status E também tem a parte focada no status crítico, né? Se você usar capacete, a cintura e as pernas Elas têm aí olho crítico Vai ser uma boa forma também de estar aumentando o seu ataque crítico Vai ser necessário vencer o Zora Magdaros Arctempered 5 vezes pra pegar a armadura Mais duas vezes pra pegar a armadura de camada Então já se prepara aí alguma arma de água, alguma arma de dragão que são as fraquezas dele Quando chegar eu trago mais dicas pra vocês sobre a batalha, sobre alguma build Utilizando as partes desse monstro, beleza? Então fiquem ligados aí Se esse vídeo foi útil pra você, não esquece de dar aquela voadora de dois pés no like Que ajuda demais aqui no canal Comenta aí o que você achou da armadura do Zora Magdaros Arctempered E além disso, se você não é inscrito, fica o convite pra se inscrever Se já é inscrito, não esquece de assinar o sininho pra não perder os novos vídeos Mas é isso, eu vou ficando por aqui Espero ver vocês nos próximos vídeos Forte abraço, valeu e fui! Tchau Tchau Tchau